O motivo desse vídeo entrar atrasado foi porque houve um problema na internet, gente Mas já tá tudo resolvido, tá gente? Continua nossos vídeos, 3 vídeos por semana Desculpa gente, segunda, quarta e sexta, às 18h, tá bom gente? Vamos começar agora, né? Vamos começar com esse Bob Esponja Olha Olha lá gente, que bonitinho Hoje é só fofura Olha Vocês estão vendo, né? Quem gosta do Bob Esponja Olha aí gente Ó Bem conservadinho, tá gente? Ó Eita Bem conservado Hoje é só fofura Olha o coração Ó Olha gente Deu um abraço em mim, tá vendo? Olha que lindo Tá vendo gente? Tem a mãozinha Tá vendo? Lindo, né? Bem conservadinho Olha 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 Que lindo Assim agora Olha Achou Pronto Ele é meio desajeitado Vai ficar aqui, gente Agora vamos pra esse aqui Olha gente Vocês estão vendo aqui, né? Ó Isso é um encosto de banco de carro Tá gente? Olha aí Ó Eu vou tirar ele Tá novinho, gente Ó Vou tirar ele Pra vocês verem, tá? Olha que bonitinho Olha que fofura Olha que fofura Olha gente, ó Coloca aqui, ó No banco do carro, tá? E você vai dormindo A viagem inteira Doi, tá gente? Ó Vou mostrar rapidinho Pra vocês Que tá bem conservadinho Ó Tá vendo? Colocar de volta Rapidinho Vamos pra esse cachorrinho aqui Olha gente Olha gente Que bonitinho, né? Olha aí, gente Que lindo Ó Bem conservadinho Ó Olha Olha as costinhas dele Olha Olha gente Que bonitinho Quem gosta de ursinho de pelúcia Olha aqui o cachorrinho Tá? Lindo, né gente? Olha o outro Que bonitinho Esse não é cachorrinho Não, tá gente? É ursinho Olha que bonitinho Olha Não é lindo, gente? Fofinho Ó Que lindo, ó Bem conservadinho Ó gente, ó Ó Fofinho Olha Tá vendo, gente? Bem conservado Ó Tá gente Olha aí Vamos agora pro Porquinho Olha aí Que bonitinho o porquinho Olha o porquinho Lindo, né gente? Lindo, né gente? Olha Bem conservadinho Ó Olha Olha O rabinho dele Olha Que bonitinho, ó Os pés Os pés Tá aqui, ó Bem conservado Tá gente? Aqui Olha Outro coração Gente Coração não tem perna E nem tem mão, né? Olha Mas esse tem Olha aí, ó Tá vendo? Que bonitinho Quem gosta, ó Olha Ó Bem conservadinho Tá gente? Lindo, né gente? Vamos pro macaquinho? Olha Olha que macaquinho Bonitinho Olha Ó gente Se você quiser, ó Tem velcro, ó Tá vendo? Aqui tem velcro, gente Vou mostrar pra vocês Ó Ó Tá vendo, gente? Que bonitinho Olha aí, ó Bem conservadinho, gente Fofinho Fofinho Olha Vocês estão vendo aí, né? Ó Ó Lindo Vamos pra esse daqui Ih Olha que bonitinho Calma Eu nem liguei ainda Ele já tá Ui, gente Ui Ele vai cair Vocês estão vendo aí, né? O que ele faz, né? Ó Que bonitinho, gente Olha Ó Olha os pés dele, ó Gente Liga aqui do lado, tá? Ó É de corda Tá vendo, gente? Ó Até eu gostei de brincar com ele Olha que lindo Opa Pra não cair Aqui, ó Tá aqui Tá vendo? Vamos pro sapinho? Olha que bonitinho O sapinho Lindo, né? Ó Bem conservadinho, gente Ó Olha Ó Bem conservadinho Ó Isso é uma etiqueta Vamos ver se ele faz barulho Olha Coloquei ele perto do meu microfone Pra você escutar Tá vendo, gente? Que ele faz barulho Olha aí O sapinho Olha, gente Eu coloquei aqui dentro Pra não misturar com os outros, né? Mas é dois ursinhos, tá? Ó O cachorrinho E o ursinho Olha que bonitinho Olha Aqui, ó Tira Pra brincar Fofinho, né, gente? Tem gente que ama ursinho de pelúcia, né? Até coleciona, né? Olha 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 Que linda Coloquei aqui dentro Pra ficar mais organizado Tá? Olha Esse daqui Olha, gente Ui O peixinho Olha O coraçãozinho Olha Olha A florzinha Ó Vai Os três Tá, gente? Olha Bem conservadinho, ó Olha, gente Olha Olha o rabinho Do peixinho Ó Bem conservado Tá, gente? Olha Tá vendo? Olha o coraçãozinho Bem conservadinho também Olha Vai Os três Tá? Olha Olha Esse daqui Que bonitinho Que fofurinha Ai, gente É tão fofinho Tão gostoso Pega nele Ai, que fofinho Ai, que lindo Olha Rofinho, né, gente? Ó Bem conservadinho A gente Vocês também Pode fazer de chaveiro Ó Tá vendo? Pode fazer também De chaveiro, né, gente? Lindo, né? Tá aqui, tá, gente? Olha Mais outros Coloquei também No saquinho Olha aí Que engraçadinho Olha outro Que gracinha, né, gente? Olha Pode fazer chaveirinho também Ó Tudo bem conservadinho Gente Olha, gente Ó Lindo, né? Vai os dois, tá? Aqui dentro, ó Bem guardadinho Vamos ver se tem mais aqui Vamos encerrar Com essa fofurinha aqui Ai, que bonitinho Olha que fofinho, gente Dá até pra fazer travesseiro Que ele é muito fofinho Eita Que delçura Olha Olha que lindo Lindo Olha Que carinha Mais linda Ó Ó Olha aí A carinha dele Que bonitinha, né, gente? Lindo Ó Bem conservadinho Gente Encerramos, né? Vocês estão vendo Aqui atrás, né? Vocês estão vendo Tá um pouquinho calor, né, gente? Mas logo chega o frio Que não acabou ainda, né? Olha aí, ó, gente Ó Que lindo Cada um Mais lindo Do que o outro Olha aqui atrás De mim, ó Lindo, gente Vocês estão vendo aí, né? Lindo mesmo E aí Vocês gostaram do vídeo? Que vídeo legal, né, gente? Ó Deixa o sininho ativado Tá, gente? Valeu Até o próximo vídeo